Olá Pai do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Eu sou Karenine Melo e eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Em seguida eu quero estar compartilhando o sonho que o Senhor me deu há algum tempo atrás, amém? A palavra se encontra em Joel 2, versículo 28 que diz E há de ser, que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, amém? Então, quero estar compartilhando esse sonho, que esse sonho aconteceu há exatamente 3, quase 3 anos atrás, em setembro de 2020, Quando eu sou de uma cidade chamada Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e atualmente eu moro aqui em Garanhuns, em Pernambuco. Então, quando eu me mudei para cá, o Senhor começou a falar comigo através de sonho. Então, eu tive o seguinte sonho, eu sonhei que eu estava em uma casa, onde tinha uma família, um casal com duas crianças, um menino e uma menina, Um casal estava assim, na sua sala, a criança, um estava no celular, o outro estava no tablet, a moça estava no computador, e o seu esposo estava assistindo futebol, na televisão. E eu conseguia ter uma visão também de outro casal, com outros duas casais de criança. E esse outro casal estava orando, lendo a palavra e orando. Então, nesse momento, apareceu um crarão, muito rápido. Então, eu vi que aquelas famílias que estavam orando, buscando o Senhor, foram arrebatadas. E aquela família que estava ali, toda desligada, cada um, um no celular, outro no tablet, outro na televisão, Um distante do outro, né? Conectado à rede social. Então, aquela família ficou para trás. Então, eu saí e comecei a ver aquelas pessoas subirem, sendo arrebatadas. E aquela família chorava, porque elas ficaram para trás. Que possamos vigiar, acordar a igreja, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém? Essa é a palavra de hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos. E que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida abundantemente. Amém? Fica com essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém.